Não acho, acho que sempre tem um pouco de preconceito em relação a quem eles acham que é bonito, que isso é muito, para mim, é muito pessoal, que não é boa atriz, mas não tive, não, não tive um preconceito, não. Tem um pouquinho esse julgamento, teve um pouquinho de alguma coisa estranha no começo, quando fui fazer Paraíso. E você foi a protagonista, porque logo depois desse pessoal... Aí houve algumas coisas estranhas, gente falando que eu não era videogênica. E aí lembro da Araci, grande Araci, chegar para mim e falar assim, vem cá. A balabaniã. É, balabaniã. Falaram para mim que você não é videogênica. Falaram para mim que você não é videogênica. Isso é um absurdo. Videogênica sou eu? Videogênica sou eu? Entendeu? E teve um pouco esse... Acho que uma tentativa de dar uma puxadinha de tapete, alguma coisa. Aí eu vi algumas coisas assim. Quem é que te chamou para fazer essa novela? Quem é que te escalou? Quem me escalou foi o Buri, eu acho. O Renan do Buri? É. E o Benedito, porque eu tinha feito os imigrantes do Benedito. Ah, é verdade.